Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje sobre a nova pistola de Airsoft Rossi High Kappa 1911 Black Devil 5.1. Vamos então para o review. Abrindo então aqui a caixa da pistola, ela vem com uma espuma bem reforçada, então protege a pistola muito bem. Ela acompanha também, assim como a pistola Headwinds, um conjunto de O-rings para manutenção, então todos os O-rings da pistola são encontrados aqui. Qualquer probleminha que venha dar na pistola é só levar em um assistente técnico autorizado pela Rossi, que ele vai trocar ali na hora para ti, já resolver a situação. Então isso aqui é muito bom, muito prático mesmo. E também acompanha um Nuzzel, reserva para uso futuro, porque essa peça é uma peça que desgasta, mas demora bastante tempo para isso acontecer. E olhem só essa belezinha. Que pistola mais linda. Ela é uma pistola bem pesada, em torno de 880 gramas. Todo o slide dela, quanto o frame, é em metal, em alumínio. Então ela é uma pistola full metal, só aqui a parte do punho, que é uma fibra de nylon bem reforçada, está bem pesada também. Então o que dá aí para a pistola, essas 880 gramas. Muito legal, muito boa de empunhar essa pistola, fazer a visada. Como vocês podem ver, ela tem a massa e a alça de mira com fibra ótica, então é possível fazer uma visada muito boa com ela. Ela vem com essa ponteira vermelha em metal, um vermelho escuro muito bonito. E rosqueável, tá bom? Aqui a rosca dela, assim como a pistola Red Wings, é a 14mm esquerda, que é o padrão mundial das Airsofts. Então qualquer rifle, dependendo da marca, é claro, mas tem esse padrão de rosca e é possível colocar silenciador ou tracer sem problema nela. É uma pistola muito bem acabada, o funcionamento dela também é lisinho, não tem atrito, não tem nada. É muito legal mesmo, ela não tem nenhuma folga mesmo. O magazine entra bem direitinho, bem firme, o slide também não mexe nada. Impressionante a qualidade e o acabamento dessa pistola. Ela possui trava manual também, lembrando que ela precisa estar engatilhada para se travar ela. Não dá para travar se ela não estiver engatilhada, então cuide muito porque se você forçar isso aqui, pode vir a quebrar. Lembrando que ela vem apenas no modelo Green Gas, não é com a pistola Red Wings Rossi, que tem a possibilidade da utilização de Green Gas e CO2. Só é possível utilizar ela, então, na configuração Green Gas, sendo que essa configuração dá a ela uma velocidade média de 320 fps, com bolinha 0,20, a uma temperatura externa de mais ou menos 26 graus. Lembrando que essa velocidade pode variar de acordo com a bolinha utilizada, com o Green Gas utilizado e, conforme eu falei, com a temperatura também externa. O padrão de peças dela é Marui, ou seja, é possível encontrar aí no mercado magazine e outras peças internas compatíveis com ela, porém a Rossi não garante compatibilidades. Se você tem alguma dúvida de compatibilidade, por favor, entre em contato conosco no SAC, que algum técnico nosso vai lhe atender com o maior prazer. O sistema de disparo dela é single action, tá? Então é necessário engatilhar para disparar, só puxar o gatilho sem engatilhar não vai acontecer nada. A capacidade do magazine dela é de 25 bolinhas, uma capacidade muito boa. Lembrando também que a gente trouxe magazines reservas para comercialização, então é possível comprar em uma revenda Rossi esses magazines também, caso a pessoa queira ter mais de um magazine na hora do jogo. Ela possui também um trilho RIS inferior 20mm, caso a pessoa queira utilizar uma lanterna ou qualquer outro acessório de sua preferência. O hop-up dela também é em metal e é regulável, depois ali na hora dos disparos. Eu vou mostrar para vocês como se desmonta ela e tem acesso então ao hop-up. O comprimento do cano dela é de 105mm e o comprimento total da pistola é de 240mm. Bora então ali para alguns testes práticos com essa belezinha. E aí pessoal, bora fazer agora então os testes da nova pistola Rossi 1911 Black Devil. Vamos ver como é que ela vai performar. Tá aqui ela então. Também vou mostrar para vocês como se desmonta o slide e faz o ajuste do hop-up ali dentro. Vem aqui comigo então. Essa pistola, conforme eu falei anteriormente, ela é full metal, tá? Tanto o slide quanto o frame aqui embaixo. Os dois são em alumínio, tá? Tudo isso aqui em alumínio. Só essa parte aqui do punho que é em polímero fibra de nylon. Muito reforçado, tá? É muito, muito forte mesmo esse polímero. Sendo assim, ela é considerada então uma pistola full metal. Ela tem um peso bem considerável também. Para desmontar ela, se você viu o vídeo da pistola Rossi Red Wins, é praticamente a mesma coisa. Tem esse botãozinho aqui, que na verdade é um pino que atravessa a pistola. É só posicionar o slide com esse rebaixo bem aqui em cima, tá? Desmontar, ó, empurrar do outro lado com esse dedo. Saiu, puxa devagarinho, tira fora a trava do slide e também puxa devagarinho aqui para frente o slide até ele sair. Lembrando que a pistola precisa estar engatilhada e sem o magazine para fazer isso daí. Aqui dentro da pistola já tem acesso então ao hop-up, que é essa engrenagenzinha, que é só aumentar ou diminuir ele. Super fácil, super tranquilo de modificar ele. Depois, só encaixar novamente o slide aqui no frame, devagarinho. Não precisa forçar nada, tá? E, beleza, agora vamos colocar a trava do slide de novo. Posiciona o slide com o rebaixo nessa posição. Devagarinho vai colocando o retém. Ó, foi. Sem fazer força nenhuma. E agora a pistola está pronta então para o uso novamente. Agora vou realizar a cronagem da pistola e também da 10 disparos a 15 metros para ver como fica ali o agrupamento. Lembrando que essa pistola aqui, ela só existe no modelo Green Gas, não tem o modelo CO2 que nem a pistola Red Wings, tá? E nunca se esqueça de colocar também o óculos de proteção quando você estiver manejando a pistola. Isso é essencial para evitar acidentes, tá? Sempre utilize os óculos de proteção. O procedimento para colocar o Green Gas no magazine é o mesmo. Posicione o gás reto no magazine. Cuidado para não dar nenhum ângulo. Isso pode fazer com que alguma vedação ali dentro saia do lugar e comece a vazar. Então sempre coloque bem reto. Segurei por uns 4 segundos. Pronto agora para o uso. Vou agora só municiar e bora para os disparos. Tá aqui então o resultado. 10 disparos a 15 metros. Uma nova pistola Rossi High Kappa Black Devil 5.1. Um resultado muito bom, melhor até, um pouquinho melhor que o da Rossi Red Wings, tá? Dá para ver que praticamente todos os disparos se concentraram aqui no preto. Só apenas um se distoou. Um pouquinho da concentração, deve ser alguma gatilhada que eu dei na pistola. Mas muito bom, muito bom mesmo o resultado. Conforme eu falei, temos ela apenas no modelo Green Gas. E mesmo assim ela performou aí uma velocidade de 350, 355 FPS com bolinha 0.20. Então eu tenho certeza aí que um alcance efetivo com uma bolinha pesada, ajustando também o hop-up da maneira certa. De uns 40, 45 metros. Dá para ter disparos muito bons com ela. Além de poder trocar aí as peças dela, ela tem uma compatibilidade muito boa com outras peças. Mas antes de comprar essas peças, ligue para a gente e garanta que é compatível, tá? Porque a gente não garante compatibilidades. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Comente aí se tu tiver alguma ideia para próximos vídeos ou alguma coisa a dizer sobre a pistola. E se você quer adquirir um de nossos equipamentos, aqui embaixo na descrição vai ter um link sobre como comprar os produtos Rossi. Valeu, muito obrigado por assistir e até a próxima. Um stream agora para você que ficou até o final do vídeo, tá? Se liga. O slide da Rossi Red Wings é compatível no corpo, no frame da Rossi Deck Devil High Cup. Ao contrário, não é, tá? A gente testou o slide da High Capa, não é compatível no corpo da Red Wings. Mas, caso você goste muito dos produtos Rossi e tenha os dois modelos, é possível fazer essa mistura do slide da Rossi Red Wings com o corpo da Rossi High Capa Black Devil. Valeu? Até a próxima.